Olá, treinadores de Pokémon, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pokémon Land Assault. Nesse vídeo, quero mostrar para vocês a Side Quest do Clicktune, o Timbre dos Campos. Perto do acampamento, você vai falar com essa mulher aqui. Ela vai querer que você complete a Quest dos Clicktune, capturando eles e completando até chegar a 10 pontos na Pokédex. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que capturar Clicktunes, batalhar contra eles, batalhar contra o grande chefe aqui. É nessa região do mapa que você encontra os Clicktunes. Chegando até aqui, comece a capturar eles assim, sem necessidade de batalhar, que é bem mais fácil. O boss vai estar aqui, batalhe com ele. Para colher mais informações para o Pokédex. Continue capturando vários Clicktunes. Porque como a Side Quest do Buizo tem alguns objetivos que você tem que fazer com os Clicktunes. Tipo capturar os maiores. Quando você fizer todos os objetivos, fale com o professor aqui. Você pode observar que já cheguei na pontuação 10. Quando você chegar, basta falar com ela novamente. E você completa a missão. Gostou? Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora para você não perder nenhuma dica de Pokémon Land Assets. Se é o seu primeiro vídeo, aqui vai estar a playlist completa com várias dicas desse detonado.